Vocês não casam para ser feliz. O Josué casa para fazer a Ana feliz. E a Ana casa para fazer o Josué feliz. Isso é o amor. Este é o amor que fez Cristo doar a vida por nós. Para quem crê, este é o amor. O Josué feliz. 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 E aí